Bom dia gente, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, esse é o canal Plantas e Animais do Brasil meu nome é Daniel Carvalho, eu estou aqui diante de uma frutinha que eu já mostrei para vocês mas quero mostrar agora, nós estamos no mês de junho, não é época dessa fruta estar de flor de fruto né, ter fruta, as que tem aqui são temporãs, mas eu quero mostrar para vocês aqui olha, isso aqui é um pé de mangaba, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, deixa eu mudar o ângulo, aqui está o fruto, esse está pequeno, mas ele pode ficar maior, bem maior, com até 6 centímetros ou 7 de diâmetro, aqui ele está bem pequenininho, embaixo aqui já tem, tem um menorzinho também, essa é a mangaba, a ancórnia especiosa, normalmente na nossa região aqui, ela frutifica nos meses de outubro e novembro, nós estamos em junho pode se perceber uma diferença grande, porque nessa época agora ela está perdendo as folhas as folhas, vocês podem notar, já estão queimadas né, já estão amareladas, avermelhadas estão prestes a cair, porque ela perde parte das folhas durante o período de seca agora no outono e inverno, mas é uma das frutas mais gostosas do cerrado, na minha opinião é uma das mais gostosas, dá para fazer suco, dá para fazer sorvete, dá para fazer doce, é muito gostosa e comer in natura, in natura ela é uma delícia, e aí fica essa curiosidade para vocês, tem várias frutinhas, o pé todo aqui não dá para mostrar para vocês, mas tem muita frutinha, ele está com bastante abundância aqui, graças a Deus, fica para vocês essa imagem, um forte abraço, até a próxima.